A cada momento da nossa vida, a gente atrai as pessoas certinhas que a gente está precisando naquela hora para nos ajudar a crescer. Pois é, não adianta nem reclamar, viu? A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, se nesse momento você está atraindo situações um pouco complicadas para a sua vida, situações de dificuldade, às vezes, pessoas difíceis de se relacionar, pessoas com problemas, não reclame. Significa que nesse momento você está vibrando assim e você está atraindo essas pessoas para que você possa aprender algo com elas. É como se fosse um espelho, né? Aquilo que você está precisando curar em você, você atrai alguém que está mais ou menos no mesmo problema que você está. Às vezes, a gente não identifica que a gente está assim. Mas começa a observar, sinceramente, lá no fundo, se você não tem também um pouco daquele problema que aquela pessoa, às vezes, traz muito evidenciado. De repente, você não tem assim tão aflorado, mas está lá dentro, porque de alguma forma você atraiu isso para você. Então, é uma oportunidade de cura, de você observar e tratar dentro de você aquilo que também ainda te incomoda e atrapalha a tua caminhada.